Bem-vindo a mais um, espero que estejas bem desse lado e hoje para falarmos aqui um bocadinho sobre a nova funcionalidade da Netflix que tem a ver com jogos e eu estou curioso para saber o que é que vem para aí depois disto que já temos neste momento. E antes de partilhar contigo a experiência que eu tive até agora vamos mandar aqui um thumbs up para o membro mais recente do cantinho dos Geek Mais Geek que é o Diego Warley, um thumbs up para o Diego e para aqueles que não sabem ainda que eu acredito que são muito poucos quando precisares de consumir a vez tinteiros já estão nas partes das impressoras, já estão, não te esqueces de visitar o site da forprint.pt que faz encontrar consumíveis a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e como sempre o suporte da forprint.pt que é o patrocinador deste vídeo. Agora vamos falar um bocadinho da Netflix, tu conheces eu conheço, tu utilizas, eu utilizo, mas agora tem uma funcionalidade nova que tem a ver com jogos e eu estou a utilizar aqui a Xiaomi Pad 5 que está brutal se não viste o unboxing eu vou deixar algures por aqui, vou deixar o link lá em baixo com preços, especificações, etc não vamos falar da Xiaomi Pad 5 hoje mas vamos utilizá-la abrindo a Netflix, neste momento para Android, acho que já está disponível em todos os dispositivos, para iOS eu já experimentei em dois dispositivos e ainda não está tudo aquilo que está nas notícias é que vai gradualmente sendo disponibilizado, portanto se tu tens iOS, aguarda mais uns dias ou se calhar já tens, deixa aí nos comentários por acaso ainda não. Agora em Android temos, então abrimos a aplicação da Netflix e depois fazemos assim scroll para baixo e vais encontrar uma aba que diz jogos móveis para já só tem 5 jogos disponíveis e são jogos assim um bocadinho básicos que é o Stranger Things 3 o jogo Card Blast, Tether Up, Shooting Hoops e Stranger Things 1984 RPG tem aqui várias categorias depois, se carregares num deles, ele dá-te a opção para carregar no botão instalar ou transferir o jogo e quando carregas ele leva-te para a Play Store diretamente para o jogo. Eu já experimentei a ir à Play Store pesquisar pelo nome e encontras e está associado a Netflix. Eu acredito que depois quando fores instalar, possivelmente ele vai fazer ali um check com a aplicação, se não tiveres sessão iniciada, vai-te pedir para aderir já a Netflix, é um bocadinho de género. Eu como tenho a minha sessão iniciada, então é automático e consigo transferir e consigo jogar. Agora, que jogos é que eu testei? Testei dois deles, um foi o Tether Up está giro, está engraçado é mesmo daqueles jogos para se tiveres muito tempo livre nas mãos, que eu não tenho mas se tiveres tempo para matar isso chama-se mesmo matar tempo então, está giro, o jogo está giro está bem desenhado, está fixe eu levei ali alguns segundinhos até perceber como é que se jogava aquilo, mas depois lá encarrelhei e já, está giro, é preciso ter lá uma paciência e tal e coisa. Depois, experimentei também o Shooting Hoops e aquilo que eu fiz foi basicamente tentar acertar ali uns cestos e é giro, é mais um jogo móvel, é mais um jogo básico e se me perguntarem assim, Roberto, isto não é não, não é. Mas a funcionalidade da Netflix colocar aqui jogos pode ter, na minha opinião atenção, não li mais nada aqui pelo menos duas situações e se calhar nenhuma destas será outra. Uma a nível de marketing, porque a partir do momento em que a Netflix começa a aparecer na área dos jogos tu vais instalar um jogo e és chamada a atenção para a aplicação da Netflix. Essa poderá ser uma. A outra poderá ser uma situação diferente, e essa sim é o teu curioso, que é, a Netflix consegue transmitir para milhões de pessoas conteúdo online. Portanto, é possível que eles queiram ir um bocadinho também para o lado dos jogos online. E apesar de haver uma concorrência cada vez mais feroz nesta área, e já vimos aqui serviços como Xbox Cloud, etc, etc, e já vemos de ver mais alguns, é possível que a Netflix queira jogar também lá a mão. E se for para ser competitivo e com novidades, etc, etc, então é sempre bem-vindo. Portanto, a minha expectativa vai nesse sentido. Não tanto no que é que se está a passar agora, porque é uma coisinha básica, é gira, é engraçada, mas nada uau, mas sim naquilo que poderá vir a decorrer no futuro. Deixa aí nos comentários o que é que tu achas, qual é a tua teoria da conspiração, e se achaste o vídeo útil, então não te esqueças de deixar aquele thumbs up a alguns por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. Um grande thumbs up incondicional para esse lado, para ti sim. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se até o próximo.